Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Star Fox Zero e vamos prosseguir com a nossa série. Olha só, liberou o treino aqui pra gente, mais uma parada. Conforme a gente for pegando as medalhas nas missões, a gente pode fazer aqui o treino dos veículos que tem no game. Vai liberar mais veículos mais pra frente, mas vamos seguir aqui no jogo principal mesmo. Isso, no último vídeo a gente passou essa fase e essa daqui com aquela nave diferente. E aqui a gente vai para o setor beta. Nessa fase aqui eu posso passar tanto ela accomplished como ela normal, ela accomplished. Só que dessa vez aqui a gente pode ir pra lugares diferentes. Eu acho que eu não vou passar ela accomplished, porque o outro caminho é muito legal, cara. Deixa eu aumentar aqui o meu volume. Vamos lá, tem um diálogo nesse início. Vamos lá, o legal que tem o Bill aqui nesse início, igualzinho o Star Fox 64, que tem uma fase... Inclusive naquela fase tem umas paradas meio Independence Day. E aqui tem o Bill também pra ajudar a gente. E aqui também a mesma ideia. Você não pode atirar nas naves do Bill, né? As naves amigas. Senão ele vai falar, esse é um da minha equipe e tal. Então, a ideia é a gente pegar bastante ponto aqui e detonar essas quatro naves, que é bem simples de detonar. É só a gente mandar uma bomba dessa que a gente já consegue. Aí, olha aí. Esse macaco que apareceu, ele tem também no Star Fox 64. Cara, passou um pessoal aqui, eu não consegui pegar. Aí, vamos tentar pegar bastante ponto nessa fase. Eu preciso de uma parada que aumente o meu dano. Que aqui vai ser importante. Aqui a gente tem outra bomba. Olha aqui uma galera. Dá a volta. Tem que tomar muito cuidado em quem a gente vai atirar, pra gente não atirar nos aliados aqui. Que tem essa confusão. Aí, já detonou todo mundo. Fica essa confusão mesmo. Deixa eu ver o que a gente ganha. Nossa, não vou ganhar nada aqui? Porcaria. Opa, maldito. Me acertou. Aqui, você na sua cara. Tem que dar a volta. Aí. Ou foi mal, Sleep? Então, atirei no seu alvo. Vamos lá. Ali que tá o nosso objetivo. Deixa eu pegar essa parada também. Vai ser muito útil. Vamos lá. Aí. Não, cara. Ah, eu acabei vacilando aqui. Essa nave acabou atirando. E detonou uma nave nossa. Uma nave aliada. Ah, era isso daqui que eu queria. Vamos ver. Tá acontecendo uma cutscene. É hora do evento principal. Vamos lá. Evento principal. Vambora. Temos mais inimigos. Para enfrentar. Tá aqui o Bill passando aqui do lado. Cuidado. Tem uma nave ali maior ali no centro. E outras duas aqui no canto. E ele vai atirar com o canhão agora. Vamos ouvir. Nossa, que da hora. Nossa, que da hora. E aí. Aí, beleza. Caraca. Detonou uma nave aqui. Deixa eu mudar. Aí, vamos todo o esquadrão. Vamos lá. A gente tem que passar por esse escudo agora. Para tentar detonar essa nave. É só esperar. Aí, na hora que ela atira, ela abaixa o escudo. E a gente entra. Beleza. Mas é só o Fox que entra. Vamos detonar tudo que tem aqui agora. Para a gente ganhar uns pontinhos. Se você destruir todas as armas desse negócio aqui. Opa. A gente libera. Aí. Espera aí que eu vou me matar aqui. A gente ganhou uma medalha. Aí, beleza. Vamos embora. Tem mais coisa. Tem ali em cima também. Mas de qualquer maneira, a gente precisa subir ali. Para conseguir. Aí, beleza. Já conseguimos. Apareceu a medalha. Deixa eu dar a volta aqui enquanto isso. Aí. Cara, esse gamepad faz muito barulho. E de vez em quando entra na gravação esse barulho. Também. É que eu tenho que jogar ele perto aqui do microfone. Para pegar também o som. De quando eu quiser. Vamos pegar primeiro essa medalha. Aí. E vamos entrar nessa nave para detonar ela agora. Essa parte é bem épica. Vamos lá. De subir aqui primeiro. Tem que detonar isso daqui. E hackear. Para a gente baixar os escudos. Aí. É a primeira vez que a gente hackeia com essa nave aqui. Do Fox, né. Das outras vezes foi com a outra. Agora é só a gente detonar tudo que tem aqui. Porque é aquilo que está gerando o escudo. Aí, maldito. Tem que usar o barulho aqui se não leva na minha cara. Aí, beleza. Deixa eu mudar para a minha visão antes que a gente morra. Agora a gente tem um mini tempo. Que já vai acabar. Opa, apertou o botão errado. Não, pera. Não atira ainda. Deixa eu sair. Aí, beleza. Pode atirar. Aí, primeira fase. Primeiro trecho da primeira... Dessa fase concluída. 142 pontos, o que é bem legal. Vai aparecer um personagem agora. Eu acho que eu vou colocar som. A catch. Você vai abraçar todo o divertido? Cat, o que você está fazendo aqui? Agora, é isso alguma forma para a senhora? Isso é Star Fox. Estabele seu propósito. Só cheguei in. Você é amado com o Falcon? Fácil isso. Ah! Vamos lá. Agora a gente tem que detonar Star Wolf agora, o esquadrão inteiro. Por enquanto, o Wolf não chegou, ele vai chegar só no final. Então, a gente já tá com esse Power Up, vamos assim mesmo. Aqui, agora, essa missão... Cara, agora a gente vai ter que ajudar todo mundo. Isso que vai ser meio tenso. Essa missão, pra gente passar ela completa, normal, a gente pega uns pontos aqui, né? Detona aqui o pessoal e vai aparecer o esquadrão inteiro daqui a pouco. Aê, já detonamos o Pigma. Primeiro já foi. Vai aparecer o esquadrão inteiro e a gente tem que... Se a gente conseguir detonar o esquadrão inteiro, beleza. A gente faz a missão accomplished e passa direto pra um planeta que eu esqueci o nome, mas o planeta que tem aqui na frente. E se a gente não conseguir detonar todo mundo, a gente não passa accomplished e vai pra outro planeta do lado. Eu não vou detonar todo mundo, porque o planeta do lado vai usar o tanque, cara. E o tanque é o veículo mais da hora do game. Pelo menos nesse game ele tá muito irado, então... Eu quero pegar o tanque. Deixa eu pegar o power up ali. A sleep também precisa de ajuda. Beleza, já ajudamos. Vou pegar aqui o power up nível... Aí, nível 3. Que é esse tiro azul. Tá aí, ó. Nossa, a gente causa muito dano. Ele é atingido e tal, só que ele foge. Olha aí, ele tá ali fugindo. Se mandando. Venha, falta esse cara aqui. É o Andrew? Será que é Andrew o nome dele? Eu não me lembro. Se é assim que se fala. Eu acho que é. Venha, seu maldito. Você já era. Desista. Aê! Já era. E deixou uma medalhinha pra gente. Peguei a medalha. Vamos pegar esse aqui. Chegou o wolf. Cadê? Ele não vai falar nada? Ok, não vai falar nada? Ok, não vai falar nada. Decidi não falar nada. Deixa eu mudar aqui a visão. Ah, agora ele fala. Ah, mas agora eu já desliguei a parada. Eu vou ter que ficar enrolando aqui, que eu não vou poder matar ele, cara. Mas eu vou causar dano nele. Deixa eu ver. Vamos ver se eu encontro alguma medalha aqui também. Ou melhor, eu não encontro. Eu já peguei as aqui. Ah, encontro sim. Beleza. Vamos ver se a gente encontra mais. Enquanto isso. Deixa eu dar uns tiros na cara dele. Pra ele não sair limpo também. Vamos lá. Essa nave aliada. Não tem nada pra cá. Eu acho que não. A parada mesmo, a medalha que eu tinha que pegar aqui. Uma medalha eu acho que eu ganho em relação a pontuação. A de pontuação eu não vou conseguir pegar. O que mais? A de... Eu acho que tem uma de accomplished também, que eu também não vou conseguir pegar. Então duas já não vai dar pra pegar. Deixa eu pegar aqui minha vida. Cara, ele tá muito longe. E essa música é muito irada. De fundo. Esse tema. Ele faz umas manobras bem difíceis. O Wolf é o mais difícil de... De detonar. Tem uma fase secreta que é só contra ele, cara. Que é muito da hora. Aí, ele foi embora. Ele acertou o Peck. Eu tô cansado disso. E foi embora. Você já fez o suficiente. Deixe os reforçamentos lidarem o resto. Agora a gente vai ter que ir atrás do Peppy, né? Igual seria... Igual foi com a Sleep. No Nintendo 64. Você pode pegar um log no local do Peppy? Eu estou pegando o signal do Peppy do Planeta Titania. Eu certeza espero que o Peppy seja bem. Só uma maneira de descobrir. Beleza. Ok, a gente vai atrás dele agora. Reviver alguns momentos. Nossa, cara. Quase que a gente conseguiu a medalha, hein? Eu acho que se eu tivesse detonado o Wolf, a gente ia conseguir. Ok. Nessa fase também não é tão difícil assim de pegar todas as medalhas. Acho que na segunda vez que eu entrei, eu já consegui todas. Aí, vamos lá. A gente desceu. A gente meio que estava indo ali pra acima. Mas agora a gente desceu. Tomou um caminho totalmente diferente. A gente vai ganhar um novo... Um novo... Um novo teleporte foi detectado aqui. Dá pra gente fazer... Dá pra gente ir pra vários lugares, na verdade, a partir desse planeta. Mas vamos jogar ele, que ele é muito louco. Vamos lá, vamos morrer. Vamos lá, nossa, cara. É uma pena, cara, que o barulho... Vários sons desse tanque, ele é só no gamepad, cara. É uma pena. Não vai dar pra mostrar aqui pra vocês muito do som, né? Mas, cara, esse tanque é muito apelão. Primeiro que ele carrega duas vezes. Ele tem dois tiros direto. Tipo aqui, ó. Eu carrego, miro em dois e solto. E ele manda duas porradas de uma vez só. É muito louco. Ele tem o barrel também. Aqui. Só a mira dele, que é um pouco confusa. Porque você é obrigado a usar aqui o gamepad, né? A parada do gamepad da mira aqui. Senão você não faz nada. Porque o analógico é só pro lado e pro outro. E o outro movimenta dessa maneira. O tanque. Então, a parada aqui do... Aquele lugar mesmo, que tem o canhão ali na frente. É só assim mesmo. Só com o gamepad. E dentro do tanque é assim também. E você vai mirando e atirando em tudo. Aí. Mesmo assim é legal. Peraí. O problema é que não dá pra frear ele. Aí. Matamos geral. Vamos lá. Vamos pegar muito ponto. Nessa fase aqui eu consegui pegar a medalha dos pontos. Ela é bem frenética. O que é bem legal. É uma pena... É só a mira, cara. Que é uma pena que é um pouco confusa. Mas de resto... De resto é tranquilo. Então o pessoal tá conversando. Opa. Toma cuidado. Deixa eu pegar pontos. Quem tá precisando. Tem uma areia movediça aqui bem chata. Aí. E fogo pra tudo que tá lado. Aqui na frente tem uma medalha que eu acho que... Eu não sei se eu vou conseguir pegar. Não, não, não. Ah, cara. Aquela é meio confusa. Aí. Não deu pra fazer muita coisa não. Aí. Consegui matar você. Pegar um negócio aqui. O problema é que não dá pra você frear ele. Se eu apertar aqui pra baixo pra frear, a gente vai voar. Tem a segunda forma desse tanque, que é muito legal. Eu não sei se eu posso usar agora, mas peraí. Que primeiro eu vou pegar alguns pontos aqui. Deixa eu ver. Não, não tá disponível ainda. É um pouquinho mais pra frente. Eu acho que até... Vai ser nessa fase, mas... Ainda não. Aí. Pegar um ponto aqui. Tranquilo. Bom demais. Sleepy. Cuidado, Sleepy. Tá, a gente vai ter que ajudar ela. Aê. Salvei. Pega ponto. Ali ela vai pegar a gente, cara. Esse lugar aqui, a gente tem que usar o Gamepad pra facilitar. Senão, fica horrível pra gente mirar. Cadê? Tem um tanque vindo. Cara. O problema daqui é esse. Não. Mira ali. Aê, beleza. Conseguimos. Vamos lá. Aqui tem uns pássaros. Nossa, já acertei ele antes de ele aparecer. Nossa. Eu passei muitas vezes essa fase, cara. Porque eu achei uma das mais legais do jogo. É muito frenética. Tem muito inimigo pra você matar. E isso deixa muito mais legal a fase. É bem ao estilo Star Fox 64 mesmo. Ih, cara. Aqui tá complicado. Aqui dá pra gente fazer dois caminhos. Ou a gente vai aqui por baixo. Ali, ó. Onde eu estou atirando. E pega uma medalha. Ou a gente vai aqui por cima e pega uma medalha também. Eu vou por cima. Deixa eu ver se tem a par... Ah, não tem. Eu vou por baixo, então. Aqui não vai dar pra mim pegar. Ok. Ali por cima a gente precisa ter a outra nave. Que a gente não tem ainda. Que não dá pra... A gente não dá pra transformar por enquanto. É só um pouquinho mais pra frente. Tá. O que esse cara tá fazendo? Que tá detonando... Todas as paradas aqui que eu vou passar, mano. Sai daqui. Não. Eu não vou conseguir. Não. Tô bugado. Ah, cara. Esses caras atrapalharam a minha vida. Malditos. Toma aí. Vamos aqui por baixo pra matar eles. Ah, cara. Se eu tirasse nisso, o bagulho caía junto. Eu não sabia dessa. Maldito. Essa parte por baixo... Eu não passava porque... Eu não passei aqui por baixo porque eu fui sempre por cima. Porque eu conseguia transformar a nave. Ah, cara. Eu acabei não conseguindo pegar a minha medalha. Bem, faz mal. A gente tá pegando bastante ponto aqui. As outras paradas não vai dar pra pegar. Esse bicho aqui vai embora. Beleza. Vamos pegar alguns pontos. Aê. Aê. Nossa, é muita coisa, cara. Aê, legal. Deixa eu metralhar aqui. Ganhamos... Nossa, quase 300 pontos. Beleza. Dá pra fazer mais pontos, mas é que não deu certo. A gente tem pouca coisa. Essa missão, pra você fazer ela accomplish, ou melhor... Pra você fazer ela de uma outra maneira, você precisa ter a outra nave liberada. É que eu não tenho agora. Então eu não tenho o que fazer. A gente tem que ir até ali o... A ponta... A ponta não. Até aquele lugar. Essa visão vai ficar melhor, né? Esse chefe é meio confuso na outra visão. Porque ele sempre vai ficar travado a mira... Nele. E vai ficar meio confuso pra gente. O bom desse tanque é que a gente pode ir pra trás e pode ir pra frente tranquilamente. Vamos lá. Vamos mudar aqui. Porque agora a gente tem que metralhar aqueles pontos. É só usar o barrel pra não levar dano. Aê, deixa eu dar uma voada. Cuidado. Lá vem. Toma aí. Se ele abrir esse negócio, é o ponto fraco. Vamos jogar esse aqui. Aê, rapaz. É mais um. Apareça. Foi. Foi a bomba. Ó, nessa visão não dá pra você acertar ele direito. Tem que... O jogo te obriga mesmo a usar o gamepad. Até nem como. Tem uns caras aqui que a gente já vai... Detonar. Esses caras tem mais... Tem um escudo maior. Ih, cara. Tem uma coisa que dá pra não ir. Pera aí, deixa eu voltar. Aê. Dá uma distância, né? Senão o bicho vai... A gente vai cair ali na boca do bicho. Tem que detonar aquilo ali. Isso. O cara tá dando volta aqui. Ele tá quase chegando em mim. Ah não, pera. Aê. Agora já era. Tira na sua cara. Ele apareceu meio do lado, né? Ih, ele tá vindo pra cima da gente. Pera aí. Esquiva. Nossa. Ele tá dando volta. Tá um negócio meio louco. Aê. Beleza. É um bicho mecânico todo bizarro. Se eu tivesse a outra nave ia ser bem mais fácil aqui. Pra gente fugir dele também. Tá. Tão voando. Tá muito atrás do ponto. Eu tenho que ficar dando volta. Ah, maldito. Ah, maldito. Aê. Ali, ali. Vira, 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 vira. Aí, já era. É agora. É agora. Eu tô com bastante bomba aqui. Vamos, apareça. Foi. Mais uma a gente mata. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai se abrir, eu vou te destruir, cara. Já era. Levamos. Esse chefe até que é tranquilão. Com a outra nave fica até bem mais fácil. Aê, vamos colocar som aqui que agora vem uma conversa. Bem-vindo, Pepe. Obrigado, galera. Você ainda está vivo, oldtimer? Take it easy. You're not a young bunny anymore. This old hair ain't ready for retirement yet. Tá, e fizemos bastante ponto. Vamos ver. Tá, precisa de 320. Cacetada. Não pegamos nenhuma medalha, cara. Que pena. É uma fase tão legal. Mas bom, vamos embora. Que essa aqui tá completa. Aí, beleza. A gente avança aqui mais pra baixo. Pra tomar essa rota da direita. Mas eu vou aproveitar o tempo do vídeo. E vou finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione também os seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um forte abraço. E até mais. E tchau. E aí E aí Obrigado.